será a beira da rua 1 3 0 depois de uma décima de 2 1 1 2 3 4 4 5 5 6 né tambem eso apa E aí 員 se nosso o não Há udia mamá na cozinha há como ele ou não A idéia Não... Não... Não não me Onde o idião e jovens No compromise Não não me Porque o grupo está Ah... O filme, Onde... Aquela מכliva Simã, eu somebody E eu sue come up O filme, simão Mãe que com o nome O filme menrença O filme 31 o 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 Obrigado por assistir! O que é isso? Eu também estou a garguma, eu também estou a garguma